E nem nem jânimo, aqui uma grande luta de UFC meu amigo Do meu lado esquerdo, ele peça no 39 toneladas e nada mais do que isso Duretamente lá dos cafundas do juda, o goidinho bacteira E do meu lado direito, ele, cabeça de ovo, foca fofo, pesando apenas 32 gramas Carregador de gai, os braços são forte, o cabeça de ovo E o juiz, diretamente do Sanjão da Escócia, o ureia de abano Entra no meio juiz, entra no meio juiz Isso é um juiz sem moral rapaz Até o juiz tá apanhando, hein, irmão Hoje tem negócio de dovo Segundo round, um segundo round, vai Segundo round agora Zale! Catão vermelho, cabeça de ovo Catão vermelho, cabeça de ovo Não vale chute não Não, eu fui me proteger Ele vem com uma bundada Tá vendendo o quebra-queixa, enoiado Já vem ele dando uma bundada no cabo, eu vou proteger aqui para me lascar os alvos Eita bicho doido Pronto, agora vamos para o resultado aí, o que vocês acham? Vamos ver para o resultado aí, galera Eu acho que esse aqui deve ser desclassificado, porque ele estava fazendo gol pra baixo, chutando e a porra toda Agrediu o juiz, agrediu o juiz Ele recebeu uma punição, ele recebeu uma punição Vai que vai decidir, vai ser a galera aí Quem foi que ganhou, quem não ganhou Se foi meu amigo cabeça de ovo Ou o gordinho Acuinha no juiz, acuinha no juiz